Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o que se passa na cabeça da pessoa que você gosta, hein? Vamos ver o que se passa na cabeça do ser humano que você gosta. Quero agradecer a todo mundo que faz do nosso canal um sucesso. Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver o que se passa na cabeça da pessoa que você gosta. Traga a energia da pessoa pra cá. Pessoal, lembrando a vocês, fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade na área amorosa, tá? Então não se esqueça, o canal Enigma do Oriente é o canal que está aqui para trazer soluções, orientações, tá bom? Então, muita gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Quero lembrar também da promoção, onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. E o nosso tema é o que se passa na cabeça da pessoa que você gosta. Vamos ver o que ele está pensando em relação a você. O que se passa na mente desse ser amado. Você só tem que pensar na pessoa e trazer a energia dela pra cá. Tudo bem? Quero agradecer a todos os comentários, todas as pessoas que têm participado direta ou indiretamente com o nosso canal, tá bom? Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho marrom. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você mais sentir vibração aí. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão comprido, tá, pessoal? Pra quem escolheu a opção número 1, o baralhinho roxo. O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal. O que se passa na cabeça da pessoa que você pensou? Essa pessoa é uma pessoa que sabe, que gosta de você, sabe que você é uma pessoa que traz clareza, traz felicidade pra ela, tá? Só que aqui, a pessoa pensa muito no corte que vocês tiveram. A maioria das pessoas que escolheram a opção número 1, houve um corte aí, um rompimento nesse amor. E essa pessoa, na cabeça dela, ela lembra de tudo que vocês passaram, sente saudade de você, saudade de estar com você. É uma pessoa que tem sentimento, sim, por você. E ela sabe da sua importância, entendeu? E tá muito presente. Essa pessoa pensa demais em você. E eu vejo aqui que essa pessoa, ela tem sentimento por você, mas por algum motivo ela não fala, tá? E com isso, essa pessoa se sente sacrificada. Essa pessoa, ela fecha os caminhos dela porque ela não consegue se abrir com você. E essa pessoa está sofrendo. É isso que tá passando na mente dessa pessoa. Por esse sofrimento, por essa certeza, por esses sentimentos, essa pessoa pensa aqui em voltar pra sua vida. Ela pensa em te dar uma oportunidade. Porque ela gostaria de ter esse elo novamente. É uma pessoa que tem amor por você, tem sentimentos. O desejo dela de trazer uma novidade, uma mudança nessa relação. Qual mudança na relação? Pra quem está separado aqui, que é a maioria das pessoas, essa pessoa já deseja agir para que possa resolver essa situação. Por quê? Você tá muito presente na mente dessa pessoa. Essa pessoa que não conseguiu tirar você da cabeça dela, tá? Pra quem escolheu a opção número 1, é assim que a pessoa pensa. É assim que a pessoa lembra de você. Ela lembra com esse amor. É isso que passa na mente dessa pessoa. Essa pessoa aqui tá muito enraizada com você. Mesmo assim, se você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está aqui, ó. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, aonde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, ok? Essa é mais uma do canal Enigma do Oriente. Vamos ver a opção número 2, o baralhinho branco. O que se passa na cabeça da pessoa que você gosta? Vamos ver aqui a pessoa que você gosta, o que se passa na mente dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Pessoal, aqui no montinho número 2, o baralhinho branco. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Passa o desgaste, passa toda a situação que vocês se envolveram aí. É uma pessoa que ela pensa em resolver esse desgaste, por quê? Ela não consegue mais ficar à distância de você. Essa pessoa tem amor por você também. É uma pessoa que ela sente falta da sua alegria, da sua energia. É uma pessoa que é orgulhosa, porém, ela já está se dando conta que ela tem amor por você. E o que passa na mente dela é o desejo de vir atrás de você, tá? Essa pessoa deseja uma harmonia para essa situação, deseja trazer uma surpresa, deseja realmente voltar para a sua vida aqui. Essa pessoa é uma pessoa que ela, para a maioria das pessoas, ela vai vir até você com uma energia de novidade, de mudança. Vai vir te surpreendendo para poder tirar esse bloqueio que há. Por quê? Porque essa pessoa sente a sua falta, essa pessoa tem sentimentos por você, são sentimentos fortes, sentimento de saudade e o desejo de renovação. Essa pessoa aqui, ela entende que o sentimento que ela sente por você é muito forte e veja a total possibilidade dessa pessoa aqui retornar para os seus caminhos, tá? Aqui a energia também é muito forte para uma reconciliação. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Tá, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like, ativando o sininho e compartilhando o vídeo. Gratidão por vocês estarem no nosso canal. Opção 3, o baralhinho azul claro, pessoal. Como essa pessoa está pensando em você? O que essa pessoa pensa em relação a você? Como está a mente dessa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Vamos lá, pessoal? Mentaliza aí e vamos ver como essa pessoa está pensando em você. O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, aqui no montinho número 13, o baralhinho azul claro, o que se passa na mente dessa pessoa? Um desejo de te reencontrar, um desejo de te mandar mensagem, um desejo de se reaproximar. Essa pessoa, para muitos aí, essa pessoa vai fazer uma viagem para poder te encontrar. Existe amor aqui. A pessoa pensa demais em você. E o sentimento dela só cresce. Essa pessoa vai vir trazendo uma grande mudança no seu caminho. Por quê? A pessoa descobriu que te ama, descobriu que está no seu caminho de vida e também está descobrindo que essa pessoa tem saudade de você. que ela quer um recomeço. E ela está bem otimista de uma renovação entre vocês. Aqui também se é o bem positivo. Por quê? Essa pessoa tem sentimentos por você. São sentimentos verdadeiros. E a intenção dessa pessoa é resolver essa situação também para poder deixar esse amor cada vez mais forte. Está muito positivo também a opção número 3. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias. Opção 4, baralhinho marrom, pessoal. O que se passa na mente dessa pessoa quando ela pensa em você? Vamos ver aqui. O que se passa na cabeça dessa pessoa quando ela pensa em você? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que se passa na mente dessa pessoa quando ela pensa em você. Bom, aqui, gente, a maioria das pessoas brigaram. Vocês tinham uma amizade, tinham um amor aí. Até um relacionamento. Houve um desgaste, houve briga, houve desconfiança. Por isso a relação acabou. Essa pessoa quando pensa em você, ela pensa em quê? Pensa que tem sentimentos, mas que também não daria certo esse relacionamento. Para quem escolheu a opção 4 aqui, esse relacionamento acabou de vez e a pessoa, ela está vibrando isso, esse término. Ela aqui, quem escolheu a opção 4, gente, momentaneamente não tem retorno. A energia de hoje é uma energia de término mesmo. Essa pessoa quando pensa em você, ela pensa com bloqueio, com sacrifício, com dificuldade. Apesar de ter amor, essa pessoa realmente está fechada para esse relacionamento com você. Quando ela pensa em você, o que passa na mente dela é bloqueios, brigas, tristezas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, gratidão.